Começando mais uma live do Saúde na Rotina, Goiabas! E aí com vocês, tudo bem? E aí com vocês, eu falei. E aí, tudo bem com vocês? Oi, gente! E aí, estamos arrumando aqui a iluminação, beleza? Tinha, acho que eu vou precisar de um negócio. Como é que é? Da tomada? Não, não tá aqui. Ah, tá sim, tá sim. Calma, gente, calma, que vai dar certo. E aí? Tá acontecendo conexão perdida? É isso, atualiza a página aí, que nem o Márcio falou. E aí, Isadora, Júlia, Júlio, Fabiola, Vitor, E aí, Vitão, Dara, Karen, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Lendo, atualiza a página aí, quem sabe você consiga ver. E aí, Amandinha? O Márcio já tá falando, para os novas que querem entrar no grupo do Ato Saúde na Rotina, mandei mensagem para o Saúde na Rotina, pá, para esse número aí. Ou para ele, coloque o nome. Exatamente, muita gente manda mensagem para a gente nesse WhatsApp aí, no 988-097-466, fala, ah, me coloca no grupo, mas a pessoa não fala o nome dela, aí não dá para colocar. Então, façam isso. Ó, será que melhorou aqui? Ó, se fez-se a luz. Fez-se a luz. Oi, gente, como vocês estão? E aí, tudo bem? Essa água não vai dar para nós três, hein? Porque o Feroz vai beber também água, né? Não vai dar para nós três. E aí, como é que vocês estão? Ó, lembrando aqui, ó, já de cara, para você que quer participar do Encontro Saúde na Rotina, que vai acontecer dia 20 de maio aqui em São Paulo, você manda um e-mail para esta pessoa. Eu sou esta pessoa. Daphne, arroba, saúde na rotina.com.br Coloca seu nome RG lá, que as vagas são limitadas, tá? Então, vocês coloquem o nome RG lá, que a gente vai confirmar as pessoas que vão poder ir, as primeiras pessoas que mandarem. Vem, gente, vem conhecer a gente. Vamos conhecer, vem, venham conhecer. Pera aí, Feroz, vai começar a beber minha água já, velho. Calma aí. Calma, calma. Deixa eu dar o gostinho do pessoal entrando. Você está antecipando o negócio. Calma. A Daphne chamou você de divosa. A Daphne não, a Amanda. A Amanda chamou você de divosa. Beijo, linda! Muito obrigada. Eu estou toda acabada hoje. A gente estava comendo. Conta para eles, que a gente acabou de jantar. A gente acabou de jantar. Daphne, manda um beijo para minha mãe, ela te ama demais. Ah, que lindo. Júlia, qual é o nome da sua mãe? Manda o nome da sua mãe que eu vou mandar um beijo para ela. Pera aí, cara. Puta, você já está bebendo os bagulhos, mano. Ai, você apertou alguma coisa. Olha o que você fez. Mentira, Feroz. Não, mãe. Está aqui, nós estamos aqui. Está tudo certo. Ah, ele deve ter voltado. Atualiza a sua página. Não está atualizado. Feroz apertou o botão aqui. Olha que ótimo. Feroz, se contorta. Ai, cachorro. Atualizou aqui. Se comporta. Senta. Senta. Ai, meu Deus do céu, cara. Se comporta, linda. Feroz apertou aqui a página, voltou tipo para o começo do pré-alvivo. Feroz está causando aqui. Agora que nós estamos vendo vocês de novo. O Victor falou que está pensando em dar um cano no trampo para ir para o encontro. Boa, um dia só. Por favor. O nome da mãe da Júlia é Maria. Um beijo, Maria. Cadê o Vonoel? O Vonoel está lá no Polo Norte. Não, está na casa dele. Ah, bom. É. Karen, o encontro vai ser em São Paulo, no YouTube Space. Yes. Mandem e-mail para mim com o e-mail de vocês, que aí eu passo o endereço direitinho. Não sei se o Diego colocou. Nome RG. Nome RG. A gente está fazendo a lista e a gente precisa fechar essa lista até o começo da semana que vem. Então, mandem e-mail, mandem amor, mandem seu RG, mandem seu nome. Vamos nos conhecer. Exatamente. Estou muito ansiosa. O Feroz está com o excesso de fofura hoje, né, Victor? Ele está com essa roupa nova aqui que a minha mãe deu para ele. Se liga. Lembra que a roupa dele, ele usava e a roupa dele a gente precisava dobrar aqui, né? Porque senão ficava muito grande nele. Essa daqui minha mãe achou uma roupa que é do tamanho do Feroz. Suficiente. Alguém precisa dobrar. Dá para ver o Bilalzinho, dá para fazer aquele xixi. Feroz. Gostou? Quer dizer, meu amor. Ficou mandando nudes para o Feroz logo de cara? Ah, um nudizinho não vai embora ninguém. Boa noite. Consertei meu nome em homenagem a vocês. Ah, Juliana. Porque ficava Juliana. E a gente não sabia se era Juliana, Juliana. Ah, boa, boa. Valeu, Ju. Muito obrigado. Obrigada. São quantas vagas? A gente está vendo o pessoal do YouTube Space ainda, Gabriel. Por isso que a gente não sabe. Depende um pouco do pessoal do YouTube Space quantas vagas eles liberarem para a gente. É verdade. Então, bom, o Gabriel é um que já mandou e-mail, não é? Já está aqui, Gabriel. Já está aqui na listinha. Amanda, estou fazendo yoga e RPG, fisioterapia. A gente continua vendo os vídeos emagrecendo. Nunca esqueço de vocês. Ah, que fofinha. Nunca esqueça da gente, Amanda, porque nós nunca esquecemos de vocês. Me lembro, quando a gente fala da Amanda, a Amanda que ficava no trabalho esperando, né? Para ir embora, para ficar com a gente. Não era? Nos ao vivo todos os dias. Meu Deus, aos vivos todos os dias. Vocês estão com saudade? Eu estou com saudade. Você já desacostumou? Não. Não, né? Está faltando. Eu me sinto que está faltando alguma coisa. Eu me sinto, está ótimo. Mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Aliás, quem viu o vídeo de ontem, o vídeo de ontem, bastante gente assistiu o vídeo que a gente falou de produtos digitais para emagrecer. Estou esperando alguém entrar aqui no bate-papo e falar, o que vocês acham de tal produto? Agora já tem um vídeo para mandar. Olha aí, está vendo? Olha aí. O Júlio está falando, vem para o Rio fazer encontro. Adoraremos. Adoraremos o dia que a gente for. Vamos fazer. Ah, Júlia, estou até pensando aqui. Eles vão fazer um YouTube Space lá no Rio, né? Já pensou? Vamos fazer um YouTube Space no Rio. A gente pode ir. Vocês podem até conhecer o YouTube Space. Ah, isso é uma das coisas legais do encontrinho desta vez. Sim, quem for vai conhecer. Quem for vai conhecer o YouTube Space, que é onde a gente faz os workshops, onde tem as happy hours que a gente sempre fala para vocês, que a gente vê os outros youtubers e tal. É. Pedro TV, manda beijo. Adoro vocês. Um beijo. Beijo. Karen, está perguntando se tem grupo no WhatsApp. Tem? Manda a mensagem para 11-988-097-466. Manda com o seu nome. E manda o seu nome. Para poder, para a gente cadastrar aqui. Ou já já o Márcio Zé fala aí o telefone dele. O Martim, Martim também é administrador. Ele adiciona vocês. E aí, Larissa? Boa noite, sua linda. Boa noite, Lari. A Amanda está falando, sim. Eu lembro, eu lembro, Amanda, que a gente fala, você fala, eu vou embora. Eu falo, não, gente, não, Amanda, fica aí, não sei o quê. Porque foi muito fofa. Você ficou com a gente várias vezes. Ah, eu estava indo, ó. Já estou com saudade de ouvir todo dia. Quem sabe é a gosto. Que a gente sabia. É, veda, né? Importante. O Júlio está perguntando, já está um mês na academia. Posso suplementar, tomar BCAA, creatina? A pergunta não é se você pode suplementar. É por que você suplementaria. Talvez não precise, Júlio. Não vai muito na onda de achar que BCAA, creatina, vão resolver sua vida. Não, porque às vezes não vão. Então, vou mostrar para vocês como o Feroz está no momento. Ele estava de olho fechado. Aqui a gente mexe o computador, ele abre o olho. É. Do tipo, está se mexendo. Vai fechando, vai fechando. Fechou, fechou. Olha aí. Leonardo perguntou. Diego, eu tenho 14 anos e estou pensando em fazer academia. Posso prejudicar o meu crescimento? Não, desde que você faça do jeito certo. Qual é o jeito certo de fazer academia, de fazer musculação para quem é adolescente, para quem ainda não atingiu a fase adulta? O jeito certo é fazer com muita calma e com muita paciência. Não acelerar, não pegar mais peso do que você consegue. E principalmente, principalmente fazer exercício sempre supervisionado e com a técnica correta. O lance é sempre a técnica e a intensidade. Se você não fizer uma intensidade exagerada e nem fizer com a técnica errada, musculação é um ótimo exercício. Exato. A Julia perguntou. Gente, como eu faço para perder barriga sem perder peso? Só vocês para me tirar essa dúvida, porque nem o meu professor soube responder. Posso dar um pitaco primeiro antes do professor de educação física falar? Pode. Então tá. Então eu vou falar o que eu acho, Julia. E aí o Diego me fala se eu acertei ou não. Primeiro que para perder barriga, o que ajuda muito é a questão da sua alimentação. Então você precisa regular a alimentação. Só comer, tentar comer de 3 em 3 horas, comer coisas legais, equilibradas, que nem o Diego sempre conta, sempre comenta. E uma coisa que você tem que se preocupar menos é com o peso na balança. Você tem que se preocupar em treinar o seu corpo como um todo. fazer abdominal, fazer o aeróbico e tudo mais, que é um conjunto de coisas e não se preocupa com o peso da balança. Se preocupa com como a sua barriga está ficando. Então o Diego sempre comenta aqui que a melhor medida é o espelho. Olha para o espelho. Está ficando bom? Está ficando legal para você? Então é isso. Esse é o caminho. Mas se preocupa com o peso da balança porque conforme você vai treinando você pode ir adquirindo músculos, músculos pesam. Então ele vai fazer, vai aumentar o número da balança. Então acho que não é essa ligação que tem que fazer do perder barriga sem perder número na balança. E sim o fazer o exercício, se alimentar direito e olhar no espelho e se sentir bem. Mas é uma coisa interessante. Muita gente tem essa preocupação de não, a pessoa, tem gente que não quer perder peso. E eu sempre falo, fica tranquila porque o seu corpo sabe se você vai ter que perder peso ou não. Na verdade é assim, a gente às vezes acha que a gente está bem, está saudável com peso X. Só que você não está saudável com peso X absoluto. Você está saudável com peso X de massa muscular. Então por exemplo, se a gente falar, não, eu fico bem com 50 quilos. Cara, 50 quilos pode dizer muita coisa. Então você tem que se desapegar e se desprender um pouquinho. E se você for arrumando alimentação e fazendo exercício e você pesar menos, está tudo bem. Sabe, se você tirar a barriga daí e pesar menos, está tudo bem. Não quer dizer que você vai estar mais pesado, vai estar mais saudável. Tira a barriga dali, porque quando a barriga está ali quer dizer que a gente tem uma gordurinha extra que está ali e essa gordurinha extra, principalmente na região do abdômen, não é saudável. Não ajuda em nada e atrapalha a nossa saúde. Então se a gente tirar ela dali e você abaixar o seu peso, está tudo certo. Você está uma pessoa saudável. Não precisa ficar preocupada achando que por pesar muito menos, aí você vai passar mal e tal. Se você estiver comendo direito e fazendo exercício, o seu corpo vai dizendo para você o peso que você tem que ficar. Exatamente. O Diário do Professor perguntou se você tem outro trabalho além do YouTube. Sim, eu trabalho no SENAC, eu sou professor do SENAC. No segundo semestre eu sou professor de outros lugares também, porque a vida não é mole, não é meu amigo? Não é este todinho gelado. Não é este todinho gelado. Ok? O Rodrigo está perguntando, boa noite, por que em site cálculo calórico o índice diário recomendado de calorias é maior que a quantidade de calorias queimadas? Isso está certo ou o ideal é consumir de acordo com as calorias queimadas? Na verdade é assim, basicamente se a gente consome mais calorias do que a gente gasta, a gente vai tender a ganhar peso. Se a gente consome menos calorias do que a gente gasta, a gente vai perder peso. Não sei por que, precisaria ver esses sites aí. O que muitos sites não calculam, por exemplo, não colocam, é que a gente tem um gasto calórico diário sem fazer exercício, só para manter o nosso corpo funcionando e tem um gasto com exercício, com atividade física. Então assim, tem site que não considera essa atividade física, tem site que considera só o que a gente faz de exercício. Então às vezes dá essa discrepância mesmo. Mas cara, a melhor jeito de calcular quantas calorias você tem que ingerir é ir no nutricionista. O Nutri pode te ajudar bem nisso. Porque esses sites eles têm uma... é tudo média, né? Então por mais específico que seja, é muito difícil um site dar um valor exato, porque isso depende dos seus hábitos, depende do seu percentual de massa muscular, de gordura, dos seus hábitos de sono, dos seus hábitos de atividade física, do seu trabalho. Então a melhor pessoa, o melhor jeito de você ver essa quantidade de calorias que você tem que consumir por dia é ir no nutricionista. Exato. Oi Letícia! Oi Mara! Beijo! Yes! É... o que eu tinha que fazer? Ah, a Beatriz perguntou, Diego, o abdominal pode causar dores na parte baixa da barriga? Então, na verdade assim, é uma coisa interessante esse negócio, as pessoas falarem, ah, hoje eu vou treinar a parte lateral do abdômen, vou treinar o abdômen inferior, vou treinar o abdômen superior. Na verdade o reto abdominal ele vem daqui de cima até ali embaixo, tá? A gente não tem como trabalhar a parte inferior e a parte superior. Então, às vezes a gente sente a dor muscular mais na parte superior e tem outras pessoas que sentem mais na parte inferior, mas quando você faz o exercício você tá trabalhando tudo, tá? Então precisa ver, se essa dor for uma dorzinha muscular, tá tudo dentro do previsto. Se for outro tipo de dor aí é difícil saber assim. Ah, que bonitinho, a Mari falou que ela tava aumentando e com as dicas ela já perdeu 10 quilos. Olha aí! Manda beijo! Guarabira! Um beijo! Paraíba! Um beijo, Guarabira! Que bonita! Adorei saber! Obrigado, Mari! Rafael tá perguntando, o que vocês acham de dieta do jejum intermitente? Eu não gosto de dieta nenhuma, principalmente que envolva jejum. Não gosto. Tem gente que... Cara, é uma coisa assim, engraçada. Tem gente que consegue emagrecer ou consegue perder peso fazendo coisas mais malucas possíveis. Tá? Tem gente que faz jejum... Conheço gente que faz jejum... O dia inteiro. As pessoas pegam um dia, um determinado dia e fazem jejum. E como dribla o bafinho? Não dribla, né? O bafinho vai ter, porque você vai ficar com aquele bafinho, aquele hálito... Se você ficar muito tempo sem comer, fica com um bafinho, né? É, hálito cetônico. Mas, enfim... Você vai ficar com aquilo. Mas tem muita gente que encara o jejum com outros olhos, né? Só a questão de emagrecer. Tem outras questões. Tem gente que vê com uma questão mais espiritual, uma questão mais religiosa. Uma questão de hábitos familiares, enfim. Então tem gente que faz jejum. Você vai morrer se fizer jejum? Provavelmente não. Mas se faz bem ou não... Eu não sou da turma que acha que faz bem, tá? E nenhum dos profissionais que eu conheço acha essa estratégia uma estratégia... A melhor estratégia pra você perder peso, tá? Então, mas... Enfim, né? Tem gente que gosta. Eu não gosto de jejum. Principalmente porque a gente vai fazer exercício. Então se vai fazer exercício sem ter nada na barriga... Vai dar ruim. Beijo, Thaís! Oi. Não mandamos beijo nem oi pra ninguém, né? Porque a gente se atropelou. Então, vai você primeiro. Não, vai você. Oi, Suzy! Um beijo, Thaís. Meu Deus. A Larissa falou que foi na Nutri, tá com um cardápio novo e tá adorando. Ela deu a pasta com cardápio semanal, receita de lanche, suco saudável pro sono e energético sobre adaptar minha intolerância à lactose. Show. Olha aí. O que a Larissa tá falando é o que a gente sempre fala. A Nutri vai lá, ela vai ver você. Ela vai montar o cardápio pra você. Ela vai respeitar as suas limitações. Então, por isso que a gente sempre fala, quando você se pergunta de caloria, quando deve comer e tal, se deve suplementar, se não deve suplementar. Por isso que ir no Nutricionista é muito importante. Exatamente. Porque o Nutri vai conseguir te dar essa resposta 100% específica pra você, entendeu? E isso é muito importante, cara. É muito importante. Nossa, sério? Muito importante? Eu tô muito, muito importante. O Matheus tá falando, Diego, não me mate, mas eu tô comendo um pacote enorme de salgadinho. Eu não vou te matar, Matheus. Até porque eu estou longe de você. Outro motivo para não te matar. Mas se estivesse por perto, nossa senhora. Não, aí eu só não te mataria porque o seu desenhinho aí, o seu rostinho tá o símbolo do São Paulo, então você está muito bem trajado hoje. Então você fique tranquilo, você está seguro comigo. Que jogo ontem. De falar que eu não assisti porque quem viu nosso Snapchat sabe que a gente tava no... A gente tava no futebol ontem, a gente tava no futebol dos youtubers e inclusive a gente tá fazendo... Ah, quem daí não sabe, fique sabendo agora, a gente tá fazendo Snapchats e a gente... O que a gente tá fazendo com esses Snapchats? A gente tá chegando no final do dia, tá salvando os Snaps desse dia e está postando os Snaps em forma de vídeo do YouTube no nosso canal de ao vivos, neste canal. Então você vê os Snaps do Saúde na Rotina neste canal de vídeos ao vivo, que é o mesmo canal onde ficam esses vídeos aqui do Saúde na Rotina, os ao vivos, depois que eles saem do ar. Porque aí eles falam, a gente faz aqui e tal, depois eles vão pra lá. A Amanda falou, né, ela comentou com a gente que tá fazendo RPG, fisioterapia postural e yoga, mas ela tá querendo fazer Pilates. O que vocês acham? É legal ou melhor esperar sessões de físio e RPG? Eu acho ótimo. Pilates você tem que ver, se você vai fazer Pilates, aqueles Pilates que são aulas... Agora que eu vi que eu tô alto. É, eu tô percebendo, tipo, tá aqui, eu tô fazendo a live assim, ó. Que o Diego deixou o apontador alto. Eu que eu tô vendo que eu tô... Agora que eu tô... Vou baixar, né? Opa! Eu acho ótimo. O que você tem que ver é se você faz o Pilates, aquela aula mais particular, você vai fazer aquele Pilates na academia, na sala com todo mundo, que as pessoas em algumas academias chamam de Match Pilates. De qualquer forma, em todos os casos, você tem que falar com o professor do Pilates sobre as outras coisas que você tá fazendo, tá? Porque daí ele vai adaptar aquele treino pra você. Porque Pilates tende a ser uma coisa maravilhosa, cara. Pra postura, pra RGC, a musculatura, é uma coisa maravilhosa. Só a gente tem que tomar cuidado com o treino geral, né? O treino total da Amanda, tudo que ela faz durante a semana, pra não exagerar. Porque às vezes um monte de coisinha pequena assim acaba sendo muito. Verdade. Vitor falou. Diego, eu quero uma opinião. Eu treino todos os dias. Um dia eu faço exercício da cintura pra cima e no outro dia eu faço membros inferiores. Acha que o abdômen é bom treinar em qual dos dois dias? Ótima pergunta. O abdômen geralmente é legal você treinar no dia que você tá com menos exercício. Então, qual o dia que você leva menos tempo pra treinar? Qual o treino que você faz mais rápido? O de membros superiores ou de membros inferiores? Porque daí é mais fácil de você arrumar. Se você gasta, por exemplo, menos tempo treinando perna, você coloca uns exercícios lá de abdômen e aí você deixa os dois treinos com um tempo parecido. Assim que eu arrumava os treinos do pessoal da academia. A não ser que você já tenha no dia dos membros superiores algum exercício que exija muito do abdômen. Aí já é legal aproveitar e treinar, cansar o abdômen diretão nesse dia mesmo. Boa. Aula particular a Amanda vai fazer. Ah, então show de bola, Amandinha. Se joga. Delícia. A Gabriel falou. Eu tenho 18 anos e uma família de 4 pessoas super mega sedentárias. E eu quero emagrecer pela saúde. Todas as vezes que começa a fazer um regime, meu pai apela e compra comida não saudável. O que eu faço pra animá-los? Vai emagrecer junto comigo? É difícil, Gabi, porque quando a gente não quer, cara, quando a gente não quer, é difícil, entendeu? Enfim, eu já vi muita gente que foi enrolando, enrolando, enrolando pra cuidar da saúde e aí toma um susto, assim, vai no médico e vê um exame da colesterol lá no alto e o médico dá uma baita bronca e a pessoa resolve cuidar da saúde. Mas antes que isso aconteça, é difícil, se a pessoa não tem uma preocupação por ela, se a gente for ficar falando, a gente acaba, a pessoa acaba pegando o bode e enchendo o saco e nem se animando pra fazer. Eu tenho uma sugestão. Lá em casa, quando eu morava com a minha mãe, com o meu pai, eu às vezes até, eu ficava pensando, sabe que eu procurava, tipo, receita diferente, assim, umas receitas legais, e aí, tipo, eu pegava um final de semana e... que minha mãe tava inspirada ou meu pai tava inspirado, falava assim, vamos cozinhar comigo? Aí, falava assim, ah, tá bom. Aí eu ia lá e ensinava, tipo, fazer uma receita com eles, tipo, aprendia a fazer a receita com eles, que eu tinha encontrado e tal. E aí minha mãe, tipo, na grande maioria das vezes, ela se empolgava e aí depois, tipo, que eu não moro mais com elas, tem vezes que ela falou assim, nossa, tipo, fiz aquilo lá, aquela receita que você me ensinou, sabe? Então eu fui indo, aos poucos, colocando alguma coisa que eu aprendia, mas sem pôr, falar assim, ah, dieta, não. Aqui, ó, um prato legal, vamos experimentar, tipo, sabe? Porque lá em casa a gente sempre teve essa abertura de, ah, vamos experimentar. Independente se é saudável, se tem muita gordura, se não tem, o legal era experimentar. Então eu acho que é uma dica, de repente, tem alguém na sua casa que gosta, tipo, que dá pra fazer essa, tipo, essa parceria, sabe? Se tiver essa parceria, cara, é muito legal. E aí vira, tipo, uma diversão na cozinha. Aí eu me divertia. Exatamente. Outra coisa que você pode fazer é ver esse, não sei se você já viu, mas vê esse vídeo aqui, ó, vou mandar o link do blog, que é como emagrecer comendo porcaria. Quer dizer, não é a... Se você tiver acesso a coisas saudáveis, é melhor. Mas se você não tiver acesso a coisas saudáveis, dá pra você emagrecer adaptando os horários que você come essas porcarias. Então assiste esse vídeo aí que ele vai te ajudar. Gabriel, só te respondendo por que a gente não faz o encontro no Ibirapuera, é porque, na verdade, a gente já fez um piquenique no Vila Lobos ano passado. A gente tem ideia de fazer de novo, mas a questão do encontro no Space é pra juntar várias coisas, na verdade. A estrutura é diferente. E vai ter coisa com computador que a gente vai precisar mostrar pra vocês, pra quem for, vai ter uma experiência que a gente vai mostrar muito legal no computador, que aí não teria como levar no Ibirapuera. Exato. Mas a gente tem planos de fazer outros piqueniques. Faremos, 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 sim. O Gabriel tá até perguntando, Diego, você quer ser o professor de educação física da minha escola? Ah, de repente, se tiver precisando de professor de educação física aí, me liga. Já pensou? Rafael falou assim, eu amo comer, nada de jejum. Naquela hora que a gente tava batendo papo de jejum, eu só tô lendo seu comentário do jejum, porque eu te entendo, eu também amo comer, eu não sei como as pessoas ficam em jejum, tipo, e ficam felizes. Ou não ficam, né? E a Júlia tá falando, Daph, minha mãe pirou com o beijo que você mandou. Ah, que fofinha! E o André, Cris, tá dizendo que quer caneca com a minha foto. Acho que fica legal, né? Vamos fazer uma caneca com a minha foto? Gente, eu preciso contar. Todos os caras do YouTube que a gente conhece, naquele enxurra... Naquele enxurra... Não. Naquele futebol. Menino, eles dão em cima do Diego na minha cara. Todos esses homens. É tipo, meu, o Diego passa, sabe? Tipo assim, nossa, que homem. Gente, eu tô aqui! E eles tão afirmando um negócio que você acha também. Tão elogiando o seu marido. Tudo bem, mas tudo em cima do meu marido, na minha cara. Brincadeirinha, gente. Brincadeirinha. Não, só tô falando. É uma piadinha. Eu amo todos eles. Mas fica tranquilo. Se for beijar algum rapaz, você não vai ver. Ah, que bom. Ok. Sempre que eu beijo rapazes, é quando você não tá perto. Ah, tá. Sempre que você beija rapazes. Ok. Diego, você recomenda beber isotônico depois de futebol na educação física? Quase 50 minutos jogando sem parar. Mais um pouquinho e talvez eu recomendasse. Por quê? Porque, na verdade, você só começa a perder sais minerais depois de uma hora ou mais de uma hora de exercício intenso. Então, com menos de uma hora, não há necessidade. Você não perde sais minerais. Exatamente. E aí, se você ficar ingerindo sais minerais sem ter perdido, você acaba sobrecarregando o seu corpo. Você tá colocando pra dentro uma coisa que você já tem. Exatamente. E é isso. Ó, gente, vocês vão aparecer no Snapchat do Saúde na Rotina agora, tá? Ó. Tô mostrando aqui vocês. Ó, querido. Olha, gente, ali. Ó, aqui tem a... Ó, a lanterra. Aqui é a Daphne. Oi, Daphne! E aqui tem... O Emanuele falou, eu não consigo fazer barra. O que eu devo fazer pra começar depois de conseguir um tempo? Aham, temos um vídeo sobre isso. Temos um vídeo e vou além. Ah, vamos além. Vamos além. Semana que vem tem vídeo para mulheres, sobre fazer barra fixa mulheres, tá? Porque mulher geralmente tem um pouco menos de massa muscular da cintura pra cima do que homens, então pra mulher geralmente é um pouco mais difícil fazer barra. Só que semana que vem resolveremos esse problema, senhoras e senhores, para eu não ter mais que desenhar. Na verdade, eu sempre vou querer desenhar aqui pra vocês, pra mostrar a importância de mulheres fazerem barra fixa. Quem já viu os desenhos que eu faço, sabe que é importantíssimo que eu desenhe aqui. Para que vocês entendam certas coisas. O Diego, ele adora desenhar esse desenho. Eu desenho muito bem e eu acho que o mundo precisa saber que eu desenho bem. Ah, é. Sim, claro. Tudo bem. A Júlia, enquanto você desenha aqui, eu vou falar. A Júlia falou, eu tô com um cardápio novo, que como de tudo um pouco e sempre penso em desistir da minha dieta, aí eu assisto os vídeos de vocês e a minha motivação volta. Os vídeos são cada vez melhores, eu adoro vocês. Obrigada, Jú. Não desiste não. Não desiste não. Olha aqui, a questão da barra fixa para mulheres, tá? Só que são duas mulheres, na verdade é a mesma mulher, tá? Essa mulher aqui, ela não fazia barra fixa, então as costas delas estão retas, tá? Essa daqui faz barra fixa e treina costas. Por ela treinar costas, ela conseguiu uma envergadura um pouquinho maior das costas. O que dá a impressão neste desenho, senhoras e senhores, que a cintura dela é menor. Então, tá aí um ótimo motivo para você treinar costas. Além de você ficar com as costas fortes e não ter problema de postura, por exemplo, você vai deixar a aparência que você tem, você vai acabar ficando proporcionalmente com a cintura mais fina e aí você vai ficar com aquele corpo violão e vai entrar naquele vestido de um jeito que você vai falar, poxa, olha que bacana, olha que bacana. Poxa, olha que bacana. A Isadora falou, hoje eu fechei menos 10 quilos, mudando de alimentação e fazendo várias dicas do canal e exercício. Isso só é exercício em casa. Yes! Muito bom, Isa. O Victor tá continuando a pergunta lá dele. Ele, ó, pra membros inferiores ele gasta uma média de 30 minutos fazendo treino. Quando fazia abdômen junto com os superiores, ultrapassava uma hora e meia. É, então, tem isso. Então é isso. Então faz abdominal junto com inferiores, porque daí você vai ficar com os dois ali mais ou menos uma horinha. Então fica mais equilibrado, né? Mais fácil de encaixar no dia a dia. Show de bola. O Márcio falou, Matheus, coloca adoçante no salgadinho que o Diego pula do teu pescoço agora. Ó, pra quem não sabe, outro dia eu botei um vídeo tão indignado que eu fiquei, eu botei um vídeo no Facebook. Tá, cachorro, vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar essa bebidinha aí. Olha aí. Olha aí. Chegou na hora da água do feroz. Não tá aguentando, não tá aguentando. Inclusive, comprem as canecas do Saúde da Rotina. Não vem com o feroz, mas tem uma do feroz. Mostra ali. Olha ali, tá ali. Não. Olha na tela. Ah, na tela, ok. Tem essa aqui também. Tem a de verdade, olha aí. Pronto. Nossa, que sede, bicho. Tomou frio. De onde você tá tirando esse calor? Meu, ele faz esse tipo, eu tenho certeza. Ó, ele até engasga. Você quer mais? Então tá. Não, calma, calma. Puta fena. Calma. Talente. Desengasga primeiro. Ó. Pronto. Parou? Você quer mais um pouquinho? Ah, você tá brincando, mano. Ele nunca bebe. Nem quando ele volta do passeio. Não, ele tá fazendo de propósito. É porque ele tá bebendo na caneca. Porque ele é o feroz. Ele é assim. Ele não está com sede, mas para usar as canecas, ele tá com sede. Entendeu? Ele é muito... É isso. Na verdade, assim, a gente adestra ele pra deixar as pessoas com vontade de comprar as canecas do Saúde da Rotina. Espero que esteja funcionando. Tudo isso passa de um truque. Exato. Ai, meu Deus do céu. Se fosse... Ah, que fofinha. A Amanda falou que a Nutri dela ama o Saúde na Rotina. Olha aí. Ah, que fofinha. Fala que a gente mandou um beijo pra sua Nutri. Muito bom. E a Pan... E a Nutri mandou ela pra psicóloga. É? Não, psicóloga é legal. Não pode fazer... Então, eu fico pensando nisso. Eu sinto saudade de ir na psicóloga. Cara, porque é um momento de autoconhecimento... Muito bom. Fantástico, assim. É muito bom. E é uma pessoa totalmente imparcial, né? Ela não tá envolvida na sua vida. Então, ela dá... Faz você prestar atenção de cima, assim, sabe? Sair de você e prestar atenção. Eu sinto saudade. Mas é caro, né? Psicóloga. É. É, tem algumas que não. Tem até lugares que atendem de graça. Tem que pesquisar, cara. Tem muito... Tem muito psicólogo atendendo. É que a gente acaba conhecendo também uns que são muito caros. Então, é que o que eu conheço de indicação nunca aceita convênio. E aí, tipo, você tem que pagar por sessão. E aí, a sessão é mó bica. E aí, você fala... Então, queria te conhecer melhor, mas, né? Gente, cheguei. A Ju, a Ju Jantona chegou. Boa, Ju. Oi, Ju. A Amanda tá falando que a mamis dela vai dar a do Foco, Força e Café no final do mês. Vai ganhar a caneca no final do mês. Aê, muito bom. Depois manda a foto, Amanda. Manda a foto. Postem foto, inclusive, das canecas. Exato. A gente adora ver as fotos. Júlia. Gente, segunda melhor coisa... Ux, pulou aqui tudo. Meu Deus do céu. Nossa, não sei. Tá aí. Gente, a segunda melhor coisa que vocês já aderiram foi o canal. O primeiro foi o Feroz. A primeira melhor coisa que a gente fez foi o Feroz e o segundo canal. Exatamente. Eu também concordo. Como assim, Ana? Dia 20 você não pode. Pode sim. Ah, vai lá. Vem conhecer a gente. Ó, sua mãe falou que comeu batata doce assada e gostou. Ah, é? Uau. Como você fez? Depois me conta. Dizem que... Eu sei que de uma receita boa de batata doce é assada com alecrim. Fica, ó. Olha aí. Da hora. A Isis tá dizendo que precisa comprar uma canega pra ela. O Martinho tá querendo que a gente faça exercício. Eu não comi muito agora há pouco. Deu meia hora e acho que vou fazer umas flexões aqui pra vocês. Em homenagem a vocês. Ó, a Elis falou uma coisa que a gente tava falando de... Fala, gringo play! De jejum. Que é fantástico. Que eu sinto. Às vezes ela fica em jejum e ela passa muito nervosa. Ela é muito ansiosa e não desconta na comida. Ela fica com nojo. Aí ela faz umas vitaminas e tal. Inclusive agora tem receita que a Nutri passou e tal. Eu também. Quando eu tô ansiosa eu não consigo comer. Eu fico com dor de estômago. Eu entendo. Mas se eu fico muito, muito tempo sem comer. Se eu não, tipo, acalmo minha ansiedade. E não vou comer. Aí eu começo a ficar irritada e mal-humorada. E aí eu fico uma péssima pessoa. Porque aí eu tô com fome. Entendeu? Tipo, ficar de jejum me deixa brava. Não te deixa brava? Fica com fome. Eu tô com fome. Eu fico mal-humorado, cara. Gabriel também tá querendo ver a gente malhando. Olha lá. A Karine tá falando. Aqui na minha cidade tem uma clínica universitária que faz atendimento gratuito. Ah, que legal. Aqui em São Paulo também tem. É só procurar, cara. Que a gente nunca foi muito atrás. A Gabi tá dizendo. Meu Deus, vocês são demais, cara. Parabéns que cheguem aos 3 milhões. Ah, obrigado. Obrigado, Gabi. Boa noite, Carla. Sorteia Canecas. Então, sábado passado a gente fez um sorteio. É que não tem como a gente fazer sorteio com todo mundo. Porque todo mundo é muita gente. Então a gente fez sorteio pros nossos patrões. Bem, porque aí a gente não paga, não gasta dinheiro. Porque os patrões, eles contribuem todo mês pra gente, pro Saúde na Rotina. Inclusive, se você quiser ser um patrão de Saúde na Rotina, você pode ir em www.apoia.se.br Saúde na Rotina. Se você for um patrão de Saúde na Rotina, você pode ajudar a gente a manter o canal, o Saúde na Rotina, o projeto todo, o blog, as redes sociais, etc. É a partir de 1 real, né? A partir de 1 real por mês, você pode ser patrão de Saúde na Rotina. Isso foi legal. Quem participou, o sorteio que a gente fez, todo mundo participou. Independente do valor que cumprir, o que é mensal. Tem o patrão que dá 30 reais, 50 reais, tava lá. E tem o patrão que dava 1 real, tava lá. Todo mundo concorrendo. Gringo, saúde. Quando vocês vão fazer um projeto verão ou inverno mais intenso? Ah, provavelmente perto do projeto verão, no final do ano. Mas precisa ver se a gente vai fazer mesmo. Tem tanta coisa pra gente fazer. No canal que a gente quer de projeto, cês nem imaginam. O Matheus tá falando que vai acabar estudando as duas coisas que ama. Música e psicologia. Ah, que legal. Eu pensei, quando eu fiz textil vocacional, deu psicologia. É. Deu. Mas eu achei que não ia ir bem nisso. Ju, tá dizendo, Diego, você acha que teria a possibilidade de fazer vídeos pra pernas, braços e glúteos com pesos e caneleiras, como você fez pro projeto verão? Sempre dá, Ju. A gente evita, eu sempre quis fazer exercícios sem essas coisas pra facilitar, porque não é todo mundo que quer comprar peso, caneleira, etc. Então eu sempre quis fazer treino que fosse o mais acessível possível. Então até o vídeo que a Daphne ensina a meditar, ela vai fazer mais pra frente, explicar como usa, ou enfim, qual o benefício do colchonete, ou daquele bloquinho do yoga. Mas a Daphne meditou na cama, né, que todo mundo tem uma cama pra meditar. Então a gente, na verdade, no fundo, a gente quer ser o mais útil possível. Então a gente tenta evitar. Mas dá pra fazer sim, quem sabe, mais pra frente a gente consegue fazer uns treininhos aí mais, com mais equipamentos. Ó, a Ana disse que se curou da anorexia, que bom. Yes. Por vocês, olha que fofinho. Cara, que lindo. Adorei saber, Ana. Isso é muito bom, cara. Muito, muito legal, parabéns. Parabéns. Nossa, eu tô muito feliz. De verdade. A Letícia tá dizendo, desde que o inverno começou, não consigo me exercitar pelo desânimo e a alimentação piorou. O que faz pra botar o foco? É, então, inverno é essa safadeza mesmo. Dá em todo mundo isso, tá? Dá em todo mundo. É, mentira, não dá em todo mundo. Porque naquele vídeo lá de calor e inverno, o que é melhor pra emagrecer, que eu falo que eu prefiro calor pra emagrecer e alguém, certas pessoas, dizem que preferem frio, lá nos comentários, tem um monte de gente concordando com a Daphne. Ah, time Daphne e tal, que preferem ficar mais disposto no inverno. Acho que até o senhor Vitor também tá dizendo lá que era concordar com a Daphne. Mas, cara, o lance é assim, você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que pensar é que a sua saúde e o seu corpo no verão dependem da sua atitude no inverno, tá? Então, se você começar a fazer exercício perto do verão, você vai ter um resultado muito menor do que se você começar a fazer exercício agora, no inverno, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer pra voltar pro foco. A segunda é que, cara, vai dar um desânimo mesmo, mas quando você começa a fazer exercício, você se anima mais, né? Dá um desânimo pra você começar a se mexer. É, mais difícil de começar. Eu falo que eu prefiro treinar no frio, não que eu ache mais fácil começar. Não, na verdade eu acho mais difícil começar. Mas eu me sinto melhor fazendo exercício no frio, porque quando tá calor, principalmente o calor que tava antes, tava muito abafado. Eu começava a correr e aí eu começava a transpirar e aí parecia que eu transpirava mais do que eu tava fazendo exercício, tá? Porque juntava o transpirar do exercício, mas o transpirar do só simplesmente viver no calor, viver no forno. E aí eu começava a passar mal, me sentia mal, não é legal. E aí no frio eu não tenho essa, porque aí no frio eu transpiro só quando eu... Só por causa do exercício. Porque eu não estou dentro do forno treinando, entendeu? Por isso que eu prefiro treinar no frio. O Marcio tá dizendo, Diego, tem que atualizar um vídeo do pré-live que eu falo que a gente tá lotando em estádio de futebol inteiro, quando a gente fez 40 mil inscritos. Agora dá pra lotar 4 estádios. Olha aí, cara, é verdade. Verdade, verdade. Aff, que lindo. Vou atualizar, é, vou atualizar esse vídeo, esse vídeo do pré-au-vivo aí, vou atualizar. Quem não tá dando tempo. A Larissa tá brincando, tá falando aqui que ela... Diego, como você mudou do primeiro vídeo até agora? Eu tô rindo até agora do vídeo de maquiagem da Daphne. Daphne, você é muito amor naquele vídeo. Qual maquiagem? A que ele faz em mim ou o que eu faço nele? Ah, deve ser o que eu faço em você. A que eu faço nele... Ai, Larissa, aquele vídeo... Foi, acho que, um dos primeiros vídeos que eu apareci. Eu não falei. Não, só foi no finalzinho. Eu falei só no final, tipo, eu não sabia, eu tava meio constrangida, não sei. Não sei porquê, né? Ah, hoje você não sabe, né, cara? Hoje você tá acostumada a falar pra câmera, hoje você fala tranquilamente pra câmera... É, não, tranquilamente nada, eu tô melhorando. Eu sou mais de boa falando com vocês aqui no ao vivo do que gravando vídeo pra editar. Vai falar que não. Sim. Beijo, Amanda, beijo, Karen. Elas têm que sair. Um beijo, gente. A Karine falou... Ah, mas me ajudem. Eu tô com dor pelo corpo por causa do exercício físico. Posso tomar algum analgésico ou interfere no ganho de maçã magra? Nossa, eu não vou te passar remédio, é nem a pau pela internet, cara. Quem recomenda remédio é médico, cara. É difícil falar, Karine, dor no corpo pode ser muita coisa. Você tá dizendo que é por causa do exercício, mas é difícil falar. Tem gente que fica com dor muscular e toma analgésico, sim, pra ajudar a passar dor. Mas é muito complicado eu falar pra você tomar um analgésico. Ah, vai lá, toma um analgésico que melhora. Eu prefiro não. Eu prefiro demorar um pouquinho mais pra passar a dor do que indicar remédio. Porque às vezes a gente tem muita contraindicação de remédio. Tem gente que tem alergia a um tipo de remédio. Enfim, eu não vou... Nem pessoalmente eu posso receitar remédio quando sou médico. Imagina pelo internet. É a maquiagem que eu faço em você lá, você tá falando. Ah, tá. Porque a maquiagem que você faz em mim, eu já tô de barba. Ah, é verdade. E aí rolou ainda esse processo. Quer dizer, no começo dos vídeos, eu fazia os vídeos sem barba. E aí talvez possa dar a impressão de que eu não tinha barba. Eu era novinho e não tinha barba. E agora eu tenho barba. É, não. Quando eu só não deixava crescer a barba. Por algum motivo eu não usava barba e eu acostumei a usar barba. Eu tava pedindo, eu pedi pra... Eu sempre pedi pra vocês. A Daphne, pra quem não sabe, a Daphne gosta de mim de barba. É, eu gosto de barba, ponto. Eu acho o mais bonito. E aí, tipo, quando eu comecei... Não que eu não ache ele bonito sem barba. Eu acho ele lindo. Mas, quando eu comecei a namorar com ele, ele não deixava a barba. Só que a barba dele, tipo, cresce... Assim, eu não sei porque eu não acompanho o crescimento da barba de todos os homens do mundo. Mas, pra mim, a barba dele cresce rápido. Então, tipo, ele faz a barba. Aí no dia tá ali, tá lisinho. No dia seguinte, já tá tudo pra fora, assim. Tá tudo pinicando. E eu tenho água... Principalmente agora, no inverno, minha pele resseca muito. E aquele pinicadinho... Quando a gente namorava... Meu, eu entrava em casa e a minha mãe falou... O que aconteceu? Eu falei o quê? Eu tava, tipo, toda arranhada aqui, sabe? Tipo, eu beijava ele e eu tava toda arranhada. Por causa da barba crescendo. E aí, eu fui perceber que é realmente isso. É isso que me incomoda. A barba pinica. Então, eu pedi pra ele deixar crescer. Porque aí, o Newtio agradava. Porque eu gosto da barba e não me pinica. O Gabriel tá perguntando se a gente tem tatuagem. Sim, nós temos tatuagem. Sim. Vou mostrar minhas duas tatuagens aqui. Aliás, ó. Já tá dando 15 para as 10. Eu tô enrolando o povo aqui. Eu não tô fazendo... Vou fazer umas flexõezinhas em homenagem a vocês. Porque eu já não treinei. Mostra só tatuagem primeiro. Peraí, peraí. Vou passar aqui para não bater ali atrás. Olha, tem uma tatuagem neste braço. Que é uma bicicletinha que a gente fez em Amsterdã. Que a Daphne tem igual. Eu tenho o menino... Menino Sonic. Na batata da perna. Menino Sonic. Olha aí. Deixa eu abrir ali. E aí, você vem pra cá. Vou pra onde? Aí, a lâmpada. Não, que é assim. Aí, você fica aparecendo ali. Pô, eu faço umas flexões aqui. Cadê a sua estatua, né? Ah, eu ia perguntar... Ah, tá. Desculpa. Eu mostro. Eu tenho essa... As dorgas. Eu tenho essa aqui. Foi a primeira que eu fiz. Ai, não consigo virar o braço assim. Significa proteção em japonês. Sim, eu perguntei pra uma professora de japonês antes de fazer. Ok, gente. A que eu tenho que ficar de pé, eu mostro daqui a pouco. Essa aqui foi a última que eu fiz. Que vocês já devem ter visto. O Diego sempre fala dela. Ele me deu de presente. Que é um pedaço da música dos Beatles. Que mais? Ah, eu tenho a bicicletinha. Que o Diego tem. Eu tenho igual aqui. Sim, ela é igual. Fizemos em Amsterdã. E a minha segunda tatuagem. Eu soube que eu falei pro Diego não fazer. Eu levantava. Porque eu tô com a roupa zoada. E essa é a outra que eu tenho. Que foi a minha segunda tatuagem. Que tem um significado também. Que são... Significa minha mãe, o meu pai e a minha tia. Que são três pessoas que sempre estão comigo. E tipo, o Diego pode falar melhor. Sim, por isso que eu falo pras pessoas que eu tenho duas sogras. Porque a mãe dela é uma. E a tia dela é outra. É, eu tenho. Eles sempre estão comigo. E aí, aqui eles estão sempre comigo também. Fazer sem flexões, Matheus. Fiz 40 agora aqui. A Letícia tá junto comigo no Tim Calor. Tá vendo, Vitor? Não estou sozinho. Não sou o Sonic. O Diego, se eu fiz a tatuagem do Sonic pra ficar mais veloz. Seria uma boa técnica. Não, é porque era um joguinho... O primeiro videogame que eu tive foi o Master System. Que muitos de vocês não devem nem conhecer. E o segundo videogame que eu tive foi o Mega Drive. Quem jogou o Mega Drive sabe que o símbolo maior do Mega Drive era o Sonic. Então pra simbolizar esse Mega Drive que eu tinha. Eu fiz o Sonic. Porque tinha outro joguinho que eu gostava muito. Mas esse outro joguinho tinha um gráfico meio ruim. Então eu achei que Sonic era o melhor pra fazer. Olha aí. O Matheus falou, ele é time calor, time Diego, time São Paulo, clube, bora Libertadores. Bom, para eu vou de falar de futebol. Só que eu não tava dando negócio, não tava gostando. Tá bom? Vamos mudar esse assunto. Bora Libertadores. Sem barba fica com cara de bebê. Eu também acho, Larissa. Eu também. Olha aí, o Gabriel é do meu time. Time Inverno. Ok? Beijo, Ana. Fiz 40. Vamos fazer mais aqui. Vamos ver quantos que eu faço mais. Ah, que bonitinho. O Gabriel, você falou do que ele tava falando da tatuagem. Ele falou meu nome primeiro porque meu nome é mais bonitinho. Eu também acho, tá? Quem não acha? Porque o meu nome é todo diferentoso. Quem não acha? Só que é diferentoso. Larissa falou, banho frio ou gelado pós treino ajuda alguma coisa? Na verdade, banho frio tem alguns benefícios pro corpo. Entre eles, dá uma relaxada antes de dormir ou pós treino. Mas... No frio não dá, né? Naquele vídeo... Não dá. Naquele vídeo... Não, não dá pra tomar banho no frio, banho gelado. Frio psicológico. Ah, é, claro. Naquele vídeo... Acha o vídeo aí. Como queimar calorias no banho, a gente fala, a gente dá uns motivos. É, é, Diego aqui treinando, eu não fiz nada, tô super... Droga. Eu tô aqui. Alguém falou, faz burps, burps, não que a gente acabou de comer, a gente vai ser show de horrores aqui. Ok. Ó, a Ana falou que eu não posso deixar você tirar a barba, né? Não deixarei. Ele tira... Mas cresce tão rápido, Ana. É sério. Ele tira porque às vezes ele começa a se coçar todo. Aí ele fica todo arranhado. Aí ele fala, vou tirar. Aí eu falo, tá bom, pode tirar então. Aí ele tira, tipo, três dias depois e já tá, tipo, nascendinho, assim, sabe? Aí eu nem fico tão... Se fosse daquelas... Aqueles... Eu já vi homem que tem dificuldade pra não ser a barba. Se quando chega assim, se tira, demora, tipo, um ano e meio pra chegar assim de novo. O Diego não. Em algumas semanas já fica cheinha. A Larissa e o Vitor tão falando que não conseguia passar da fase 2 ou 3 do Sonic. Sabe que é engraçado? Eu só consegui terminar Sonic jogando em emulador no computador. Porque daí dava pra salvar. Na época também. Eu chegava numa fase lá que eu não passava mais. Essa galera que... Essa galera que terminava jogo no Mega Drive... É difícil, cara. Não era fácil, não. A Júlia falou, eu saio um minuto e vocês mostram as tatuagens. Opa! Ops! Peraí, a gente vai mostrar de novo pra Júlia. Eu vou mostrar as minhas. Vamos lá. Ó, ó. Tem essa... Ixi, escorou. Vira um pouquinho mais. Essa bicicletinha aqui que a gente fez em Amsterdã. And... O Soniceta. A Daphne tem mais tatuagem, né? Eu vou demorando mais pra fazer. A Daphne tem essa aqui. Tem que ficar a proteção. Eu vou fazer mais flexão aqui. Eu tenho essa aqui. Que é a música dos Beatles. Love is all you need. Tenho a bicicleta igual... Calma aí que eu tô te estampando. A bicicleta igual a do Diego. Na perna. E eu tenho... Que eu adoro mesmo. Ah, é isso. Eu já esqueci. E eu tenho 33 estrelas. Nossa, sério. Quando eu fui fazer essa tatuagem... Vamos falar sobre tatuagem rapidamente. Eu fui escolher onde eu ia fazer a tatuagem. Sim. Aí pensei... Onde farei? Porque, né? Você sempre pensa... Ah, será? Se eu engordar, vai virar um cometa. Já pensou? Tipo... Vira um cometa. Eu conheci uma menina no banco que ela tinha, tipo, um golfinho aqui, cara. Ela tinha um golfinho. E o sonho dela era ser mãe. Ah, da hora. Aí eu pensei... Mano, esse golfinho vai virar o quê, né? Quando... Porque, assim... Ok, ela pode voltar a emagrecer. Mas a pele estica, né? Ah, é. Aí eu fiquei... Eu falei... Eu fiquei preocupada porque... Eu não sei como é que... Eu não sei. Alguém que tá no chat que é mãe e teve tatuagem... Que tem tatuagem perto da onde estica quando engravida. Como fica depois a pele? Eu não sei. Eu não conheço. Nunca pesquisei sobre... Quer dizer, nunca conversei com alguém que tenha tatuagem. Mas, né? Também não sei, não. O Gabriela tá perguntando até que horas? A live é até as 10. Gabriela. A Gislaine tá perguntando. Boa noite. Chamo Gislaine e gostaria de saber se tendo 12 anos tem a chance de perder peso e ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular é bem difícil, tá? Emagrecer sempre dá. O que você não pode fazer é exagerar, tá? Principalmente nessa fase. A gente não pode ficar com muita restrição alimentar porque a gente tá numa fase que a gente tá... Desenvolvendo o nosso corpo. Então, a gente não pode correr risco de ficar sem vitaminas, sem minerais. Então, tem que comer. Tem que tentar comer de tudo. Só que com moderação, né? Exato. O Diego tava assistindo. A Suzy perguntou. Quando eu faço exercício, eu noto que fico com muito sono. Quando acaba, é normal? É, você tá ficando cansado do exercício. Mas, seu corpo avisa e fala assim... Oh, preciso descansar pra me... Me... Recuperar. Recuperar. Essa é a palavra. Muito obrigada. Tá vendo? Daphne já está cansada. É isso. Porque assim, quando eu vou gravar... É, por isso que eu tô falando que eu sou diferente. É muito... Eu sou muito mais assim aqui. Porque, tipo, quando eu tô gravando vídeo e eu travo isso... Aí eu fico assim... Aí, tipo, não posso colocar essa cara no vídeo. Porque aí não fica engraçado. Agora eu fico engraçado falando. Recuperar. A cara tá dizendo, tatuem um feroz no braço de você. É só levar a foto dele e pedir pro tatuador fazer. Não é tão simples, não. Cara, tenho medo. Ele é peludo. É, tatuagem assim de cachorro peludo é difícil ficar parecida, cara. O cara tem que ser muito bom. É, então... A gente já pensou mesmo fazendo a tatuagem dele. Mas tinha que ser alguma coisa como esse desenhinho aqui. Da caneca. Que daí ia ficar legalzinho, né? Se é um desenhinho e tal. Assim, quem sabe? A Ju fala que tem dois golfinhos no bar. A Larissa falou que tem duas tatuas também. Uma em cada pulso que se complementa. É um Stay Strong. Ah, que da hora. Eu já vi. Não tem... A Demi tem uma Stay Strong, não é? Demi no lato. É. Eu acho que... Porque eu conheci essa tatuagem com ela. Eu queria fazer... Eu só tenho tatuagens pequenas. O Diego começou já com uma grandinha até. É. Eu só tenho pequenas. Um dia eu vou fazer uma grande. A Maíra... A Maíra tá perguntando. Fale mais sobre o treino HIIT. Cara, treino HIIT é uma estratégia muito boa pra você que quer emagrecer. Não tem muito tempo, tá? Treino HIIT. A gente tem o Projeto Verão. Maíra, não sei se você conhece. Tem aí fácil o link do Projeto Verão. O Projeto Verão... Acho que tem no blog agora. Tá logo no começo da... Acho que tem no blog. Fica mais fácil porque acho que tem a página toda. Projeto Verão. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui no blog. O Projeto Verão... A gente fez vídeos em outubro passado, todos os dias, e com treinos que tinha abdominais num dia e treinos que tinha HIIT no outro, tá? Então, muita gente fez os treinos e apesar deles não serem numa intensidade tão grande assim, eles começaram mais leves e foram piorando com o tempo, muita gente teve um resultado muito legal. Então, é um tipo de treino bacana. É um tipo de treino que não é pra todo mundo, tá? Esse tipo de treino eleva... Tende a elevar bastante sua frequência cardíaca, então ele não é um tipo de treino que qualquer pessoa vai fazer e vai se sentir bem, tá? É verdade. A Kátia falou que começou a ver os vídeos do canal hoje e viciou. Vocês são o máximo. Dois fofos. Obrigado, Kátia. Beijo, Kátia. Maria Eduarda falou, como resistir às gostosuras? Maria Eduarda, não precisa resistir às gostosuras. Eu acho que isso tem que ter planejamento pra poder comer gostosuras de vez em quando. Como emagrecer comendo porcaria? Tá aqui no card. Esse é o ponto. Na minha cabeça, não tá? Não. Ah, não tá. Diego vai colocar o link aqui. Você pode comer porcaria, tá? Desde que seja equilibrado com o resto das coisas do dia. Dá uma olhada nesse post aí, como emagrecer comendo porcaria. Tem um vídeo lá. Não entendi essa. Não, não sei. Me perdi. Droga. A Karine tá falando, na verdade, não queria indicação de medicação. Minha dúvida é se a medicação interfere no ganho de massa magra. Acho que não. Acho que você tomar o analgésico pode te ajudar com dor muscular do exercício e não deve atrapalhar com ganho de massa magra. Agora, meu conhecimento de medicamento é bem raso. Porque a gente não estuda na Faculdade de Educação Física efeito de remédio. Karine, desculpe. Kleber, há um ano eu estava pesando 90 quilos, inspirado pelos vídeos do canal. Hoje, com 15 quilos a menos, fiz no mês passado minha primeira meia-maratona. Parabéns pro canal. Vocês são foda. Ah, yes! Cara, parabéns pra você. Muito bom, parabéns. E eu nunca fiz meia-maratona. Parabéns, cara. É difícil. Pra quem não sabe, meia-maratona são 21 quilômetros. Não é moleza. Olha aí, a Suzy falou que não veio na semana passada na live porque ela estava viajando com o namorado e eles fizeram exercício junto. Yes! Tudo bem, tá perdoado, hein, Suzy? Já valeu. Porque eu gostei dessa informação. A Larissa tá falando obrigado pelos vídeos e pela live. Estava sem fome por ter passado muito nervoso. Hoje já estou com fome. Deixa eu felizinho. Tá vendo? Às vezes é só uma questão de acalmar mesmo. É isso, é só uma questão de acalmar. Ah, a Gabriela perguntou se fazer tatuagem dói. Sim, dói. Muito! Dependendo de onde você faz, dói mais. Não, a minha tolerância pra dor é bem ruim, assim. É, o Diego não é muito tolerante pra dor. A primeira tatuagem que eu vi fazer, que foi essa do Sonic na batata da perna, eu perguntei pras pessoas, falei, na batata da perna dói? As pessoas falaram, não, não dói. Não, não é, porque aí você vai perguntar pra pessoas que fizeram tatuagem, sei lá, no pé ou na costela. Aí, lógico, ele vai falar que na batata da perna não dói. Nossa, mas foram quatro horas sofridas ali. Não, dói, é uma dor que, tipo, cansa, assim, quando a tatuagem é muito grande e cansa. As minhas estrelinhas, eu passei mal, assim, de dor. Na verdade, eu tive todo um problema com as estrelinhas, porque ela tava num lugar bem onde fica a calça, sabe? E eu trabalhava no banco nessa época e eu usava calça social, com aquele tecido maravilhoso que no frio você passa frio e no calor você morre cozido. É ótimo aquele tecido, nossa, incrível. É, aí eu, tipo, eu senti muita dor porque o lugar não é tão fácil e ainda a calça ficava raspando, assim. Eu tive febre local, demorou mais pra cicatrizar. Compensação essa aqui do pulso, essa aqui também do braço foi de boinha, né? É. Mas depende, tudo depende. Ah, a Ana falou que tem uma tatuagem na costela. Como assim, Ana? Me conta. Estela dói, hein? Fala sobre... Fala sobre dor de tatuagem. Estela dói, hein? Vamos conversar sobre isso. Gente, é... Aqui, quase final de live, eu queria saber de vocês aqui no bate-papo quem está vendo a live do Sol de Na Rotina pela primeira vez na vida. Escreve aqui no bate-papo. Eu, 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 eu. Escreve aqui no bate-papo pra eu saber quem está vendo a live do Sol de Na Rotina pela primeira vez. Enquanto vocês escrevem, eu vou lembrar de novo que a gente vai ter encontro do Sol de Na Rotina dia 20 de maio em São Paulo. Isso é não nessa sexta amanhã, na sexta que vem, tá? Vem passar tarde com a gente. Vem passar tarde com a gente. Vai ser dia 20 à tarde, tá? Dá uma a seis. Acho que das duas a seis. Acho que das duas a seis. E você, se você quiser participar, é gratuito. Você manda um e-mail pra dafne.com.br pra esse e-mail que está aqui embaixo, tá? Bota seu nome e seu RG lá e a gente vai mandar um e-mail pra quem for, selecionado, pra participar. E vai ser muito legal conhecer vocês. Ó, quanta gente nova que temos hoje, hein? Olha aqui, o Diário do Professor tá aqui. A Júlia, a Geisa, a Gabriela, o Fernando, a Lidiane. A Nayara, o Fernando. Kátia. Micheline. Olha aí, gente. Nossa, quanta gente. Voltem mais vezes. É, vai ser em São Paulo, Lara. Vai ser em São Paulo dessa vez, tá? Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. A gente, essa semana, quem segue a gente no Snapchat e no Instagram e no Facebook, quem segue a gente nas redes sociais, viu que a gente foi gravar lá pro Casos de Família, aquele programa do SVP que passa a tarde. É amanhã. Amanhã, nossa quarta participação lá no Casos de Família. A gente foi lá, calma, não pra brigar, pra dar dica de exercício, dica de emagrecimento pras pessoas. Então, se você tiver na sua casa de bobeira, amanhã, à tarde, você também pode sintonizar no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão. À tarde, você verá Diego e Cristina Rocha juntos. É isso. Que coisa sensacional. Olha aí, a Di Milson chegou pra dizer que desenho de tatuagem está à disposição. Sim, e a Di Milson faz ótimos desenhos. Desenha muito. Não vai dar dessa vez, Larinha, fica tranquila que a gente torce pra ir aí pro Rio. A Giovana tá dizendo que veio também pela primeira vez. O Tárcio, muito legal, muito legal, muito legal. O Gerson, muito legal, cara, muito legal. Venham sempre, toda quinta-feira, às 9, das 9 às 10, a gente faz a live aqui no Saúde na Rotina. Essa live, ela fica gravada, só que ela vai no nosso outro canal. Ela fica no nosso outro canal, no canal youtube.com.br, Saúde na Rotina ao vivo, tá? No Saúde na Rotina ao vivo, também tem diariamente agora, nossos Snapchats. Então, se você segue a gente no Snapchat, o Snap é Saúde na Rotina, você vê o nosso Snap ao vivo e você vê nossos Snaps também no canal youtube.com.br, Saúde na Rotina ao vivo. Você pode se inscrever lá também, tá? Você vai ver sempre um resumo diário, tipo um vlog, praticamente. É tipo um vlog. Ah, é pra ver o que a gente faz, né? Que a gente é normal, né? Vamos combinar. Ah, o Victor tá falando, quando será que eles liberam vídeo no site deles, o caso de família? Não sei. Eu acho que 24 horas depois, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso porque o SBT ele tem muito, ele é muito rápido em liberar a programação online. Pois é, mas o caso de família, é justo o caso de família, é um dos programas que eles não tem canal no youtube, é um canal específico lá. É um site. É um site específico, então é um saco depois. Mas, enfim, dá pra ver. É um saco que tem que ficar procurando o google e tal. Se fosse no De Noite, na Praça É Nossa, tava no youtube, tranquilo. Se fosse na Chiquititas. Queremos ver o Diego na Praça É Nossa. Mas já pensou? Ele ia entrar cantando a música, já pensou. Meu Deus do céu. Ou amanhã no caso de família foi quase uma praça é nossa. Eu garanto, foi quase praça é nossa. A Lara perguntou que horas começa. Cara, sabe que horas começa a casa? Eu acho que é 2h15. É. Eu acho que é 2h15. A gente vai aparecer no terceiro bloco. É, no último bloco, essa participação. A gente não. Quer dizer, não sei se a câmera vai pegar. Eu tava sentada atrás do Diego. Me procurem. Quem me achar, tira foto e me marca no Instagram. E nada contra quem usa roupa. Curta muito pelo contrário, você tem que usar roupa que você quiser, tá? Mas, cara, lá tava muito frio no estúdio. Muito frio. E a Daphne tava com a roupa super adequada pro frio. Tava muito frio. Ela tava com uma blusa aí, com calce. Ela tava, tipo, sei lá, com lenço. Ela tava com a roupa de frio. As meninas do lado dela, elas tavam com, tipo, quase nada, assim. As meninas já não tavam passando um frio, cara. Eu acho que não avisaram pras meninas que ia ter ar-condicionado naquele talo. Nossa, e tava num talo ar-condicionado. As meninas foram, tipo, muito verão lá. E chegou lá, acho que as meninas tavam coitadas, encolhidinhas de passar tanto frio. Cara, que tava muito frio. Nossa, é. Mas, sério, quem assistir me marca. Vai lá e marca o Saúde na Rotina. Se me vê, ou manda mensagem, manda inbox, manda qualquer coisa. E, minha vez, vocês me enxergaram. Porque tá muito engraçado. A pessoa lá atrás, tipo, vendo as moças todas transformadas. Enfim, gente. Boa noite pra vocês. Obrigado pra todo mundo que participou, tá? Vem seguir a gente no Snapchat. Segue a gente nas outras redes sociais. No Twitter, às vezes a gente coloca coisa. No Instagram também. No Facebook, tá? Diário do Professor perguntou se a gente vai ter VEDA em agosto ou VEDA em outubro. Então. Ah, depois manda o seu nome. Que a gente fica falando Diário do Professor. É, manda o seu nome. É, a ideia é fazer outra, outro VEDA de live em agosto. Esse é um projeto. A gente gostou muito de fazer VEDA de live. E a gente ficou muito feliz. E a gente quer fazer de novo. A gente só precisa de uns meses pra respirar. É, exatamente. Eu acho, a gente pode confirmar um compromisso? Pode fazer, cara. Então, vamos aqui. Não, é fechado. Tá fechado. Vai ter VEDA de ao vivo em agosto. Em agosto tem de novo. Ok. Todos os dias. E até lá. E a gente tá correndo muito atrás. Você não tem ideia do que a gente tá correndo atrás de conseguir uma fibra ótica pra esta residência. Exato. Tô implorando. Já liguei. Eu fiquei, tipo, ontem. Foi ontem? Ante ontem. Ante ontem. Ante ontem eu liguei cinco. Não uma, mas cinco vezes pra operadora pra resolver isso. Vou tentar. Eu vou tentar. Exatamente. A Larissa tá dizendo lá e vai ser meu presente. Exatamente. Olha aí. Exatamente. Ó, o meu é no próximo. Faço aniversário de setembro. Eu vou querer parabéns. Mandei amor. Beijo pra vocês. Se cuidem. Obrigado pela companhia de vocês. É sempre muito legal estar aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, volte. Quem tá aqui sempre, obrigado. Vocês são lindos. Quinta-feira que vem tem mais 21 horas. E alguém perguntou aí dos vídeos que vocês mandaram. Pergunta por WhatsApp em vídeo. A gente já gravou esse vídeo. E o vídeo também sai em breve no canal. Até o final do mês. Saiam. Saúde na rotina responde. Com perguntas de vocês em vídeo. Vocês vão aparecer no vídeo com a gente. Ai, que legal. E se vocês gostarem, vocês vão ter que deixar no comentário. Porque a gente pode fazer de novo. É. Ó, ó. Tá? Beijo pra vocês. E não esquece. Saúde na rotina ao vivo no canal do YouTube. Saúde na rotina ao vivo. Tem vídeo todo dia lá com as atualizações do Snapchat. É. Esse vídeo aqui vai no final de semana. Tá lá também. Beijo. Beijo. Tchau, Feroz. Fala tchau. Dá tchau. Cara, dá tchau. Tchau.